É Big, é Big, é Big, é Big, é Big Vida Hoje é um dia especial Te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino Quantos anos você tem Sei que cê tá lindo E merece parabéns E eu digo hum, o clima tá gostoso Hum, eu vou comer seu bolo Seu pelaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro pai inteiro Ha, 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 timbo É big, 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 céu bom Te dou parabéns, mundo para a bunda 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 Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina, quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro pai inteiro Ha, 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 timbo É big, 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 céu bom Te dou parabéns, mundo para a bunda Te dou parabéns, mundo para a bunda Te dou parabéns, mundo para a bunda